Baita jundiazão Já valeu a pena Tô subindo o rio acima Até achar a primeira estrada Trazer o bicho, ver o faceiro pra pescaria Pra depois acontecer isso aí Daí pescadores A pena passou o ciclone aí no RS de novo Deixou um frio desgraçado E aí o pai, vamos Vamos entrar no mato agora Não sei se vamos conseguir pescar, porque o rio tá bufando ali Não sei se vai ter lugar pra nós acampar Hoje vamos a pé Vamos pescar de barranco Vamos pousar aí Muito frio Previsão de neve Se tem previsão de neve, nós temos na lida Se nós não morrer, já é congelado Hoje não morremos mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá O viu está muito alto Estão fora da caixa Olha o cipo, deixa as traias aqui, vamos ali dar uma olhada, ver se dá para nós pescarmos aqui nesse lugar Ah não, não, dá sim, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, já baixou, vou deixar as mochilas aqui e já vou lá Tem um lugar para nós acampar Não vai ser fácil de pescar né Pescar aí nesses iremãozinho aí O principal hoje é achar lenha Achar lenha para nós fazer o fogo Vamos tentar pescar nesse iremãozinho aqui Vê se peguemos um diazinho para fritar Aqui e lá Não sei Vamos botar aqui a frente fica para lá eu acho Aqui é o que você vê que se é ativo Vídeo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui tem uma madeira seca ali pendurada também. Prioridade hoje não é o peixe, é se proteger do frio. Né, Juba? Oi, Juba, oi. Jujuba, oi, Jujuba. Primeira vez na pesca Jujuba com o Bob, né? Né, Bob? Aí, Bob? Tô dormindo junto com o Bob. O Bob é bem quente, né, Bob? O Bob é bem quentinho. O Bob é bem quente. 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 O Bob é bem quente quente. Vamos lá. 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 O que é isso? Tem uma vertente aqui, vamos pegar a água da vertente. Acabou a água, trouxe só dois litros. Vamos ver essa aqui. Vou colocar uma água e esquentar para tomar uma escuridinha de chimarrão. Ajoba o Bob e o Pintão. O que é ajoba? Mostra o dentinho. Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? O dedinho. Olha o Bob. Tipo esse Bob. Tipo esse Bobzinho. Boa dentinha da Duba. O que é? Filho, que sonho. Dá uma mateada. Olha o dedinho. O peixe é pouco. Não é Duba. Tomar chimarrão e tomar café. Pode estar quente. Tem a bomba? Não. Infelizm. Tem a superfície. Tem abouti de que ter um dorado. Tem tudo isso que pode moler sobre a Silênia. O Pimpom, ele comeu tudo do fígado. Ele comeu tudo do fígado. Outro dia não sei que ainda estava pescando aquele... Comeu um pacote inteiro. Não me lembro de onde era. Se aquele dia ele atravessou o rio para ir lá roubar meu filho e descer no caiaque. Minha juba. A juba não roda. A juba menina aqui. Olha! Olha a menina. Olha a menina. Para menina. Para menina. O rio precisa baixar muito rápido e os peixes se recolhendo. Olha a menina. 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 Comeu o fígado? Vem. Comeu o fígado lá. Vem com o par de me chutar. Exato. Ele lambeu até o... Vem com o par de me chutar. Vem com o par de me chutar. Vem com o par de me chutar. O bambi? Vem com o par de me chutar. Olha a menina. Olha a menina. Vem com o bar de me chutar. Olha a menina. Para, para! Tomar aquele cafezão agora da tarde Pra dar uma esquentada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não puxou mais nada Viu baixando muito rápido Se tivesse chegado de manhã bem cedo, eu tinha pegado um monte Eu não tenho um monte de estímulo Fui jogar por cima da errada Estou esperando lá ver o que vai puxar Para ver o que vai acontecer É bem estranho Tudo que peguei no Pelotas outro dia Hoje está fraco Estou vendo? 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 A CIDADE NOVA Não dá grande Não dá grande, foi com enrosco Vamos ver se ele vai sair Saiu? Saiu? Ah, enroscou de novo Tem que ser para que saia porque é bonito, cara. Pai, peguei um bom só que está no enrosco. Pai, peguei um baita, mas está no enrosco. Aquele bolão de fígado. Está aqui nessa tranqueira. Vamos tirar aqui. Vamos tirar e ele entra na água. Nossa senhora! Viu só o que deu? Viu o que deu? Estão aí, eu vou colocar minhas coisas aí também. Olha a lapa. Está louco! Falei que era grande, cara. É um quilo e meio. Está feita a janta. Olha isso, cara. Tem que ir buscar o saldo. A Jo já trouxe ali. Ah, eu vou lá então. Eu vou... Olha que bonitaço na enchente, cara. Esse vai ser a... Vai ser a boia dele e o pai aí, olha. Vai ser o rango, olha. Baita jundiazão. Já valeu a pena, cara. Agora é a hora de não entardecer. Não imaginei que fosse sair um... Os grandes, porque o rio baixou muito rápido. Olha aqui a marca de onde estava, olha. O rio estava aqui, olha. Já baixou meio metro. Quando baixa muito rápido assim, é difícil de pegar feixe, cara. Mas hoje... Hoje deu na veia. Já achei que ele não ia sair, porque aqui tem uma enrosqueira aqui que, meu Deus do céu. Não quero dizer nada, mas deve ter outro aqui, hein. Eu amo pescar jundiaz, cara. Eu gosto de pescar dourado e atrás do surubim. A pescaria é a raiz, a pescar jundiaz, cara. Isso aí eu faço desde criança, desde quatro anos de idade. É a pescaria que eu mais gosto de fazer. As linhas estão armadas ali, olha. O fogo velho tem que estar forte. Para aguentar. A temperatura caiu um monte, cara. E nós não temos nem colchão. Só tem o fundo da barraca. Você deve tremer os queixos hoje. Estão entrando noite adentro aí, gurizada. Noite gelada de inverno. Vamos ver se sai mais uns brutos aí. Veio uma pegada aqui, cara. Vamos ver. Veio uma pegada aqui, cara. Está entrando noite adentro. Está congelando. Está congelando. Está congelando. Pelo amor de Deus. Está com o fogo velho. Está com o fogo velho. Está com o fogo velho. Não tem um velho. Você é doido, gurizão, você é doido. Tomar um cafezinho para esquentar o pelo. A geada velha deve estar grossa em cima do morro. A ceada velha deve estar grossa. A ceada velha deve estar grossa. A ceada velha deve estar grossa. Obrigado. Vou passar um pedacinho de salame e depois vamos para o berço. Já está dormindo. Fiz o fogo bem perto, deu calor e vai ali. Ajuda um monte. Pegar fogo nas cobertas. Bota o boné na cabeça. O pai não quis dormir junto na barraca ali. Eu cortei uma tora de lenha agora que vai passar a noite. Um grau em Antônio Prado. A essa hora. Na madrugada sem dúvida vai baixar. Vai negativar. Essa hora já está um grau. Dia 14, sexta-feira. Vamos dormir. Tentar se esquentar um pouco. Vamos meter fogo a noite inteira. Vamos levantar. Vamos. 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 Vamos, vamos. Bateu um metro a prumo A prumo Bateu um metro a prumo Pompom Pompom Vai é pompom, vai é pompom Bateu um barulho Pompom Pompom A gente se vê em cima essa cabine Que lindo Ai, não A gente se vê em cima Pompom 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 Jorliu nos pés Né, coitado dele Parecia uma bolinha Olha, quer tudo pra ele Bimbão? Vai Bimbão Vem Bimbão Vem Bimbão Vem Bimbão Vem Bimbão Vem Bimbão E o outro, sabe? Por que o que não me chama aí? Ponto Vai, chega Vai cá, tá com salário Salaminha no espeto aqui. Vou dar uma olhada nas linhas. Aconteceu uma coisa agora que... O meu cachorro engoliu a bola de fígado com o anzol. Meu Deus do céu. Nós vamos ter que pegar ele e plantar para o veterinário. Meu Deus do céu. Não acredito. Ele engoliu o fígado. Depois eu mostro se nós achar ele. Eu montei aqui e disse que não conseguia ligar a câmera. Eles fizeram um bolo ali que está louco. Estourou a linha. Nós tentamos segurar. Ele foi embora. Vamos ter que ver se recuperemos ele. Vamos ver se ele não fica no mato. Nós ia ficar até meio dia. Fazer o frito. Nós vamos ter que ir atrás do cachorro. Ai ai. Meu Deus do céu. Subimos correndo o mato. O pai nem apontou para fora ainda. Que droga. Que droga. Espero que nós consiga pegar o cachorro. O cachorro não morra. O cachorro da minha mulher. Fui até. Fui até em casa. Não encontrei. Ele não estava em casa. Voltei aqui de novo. Também não está aqui. Vou tentar entrar a mata dentro. Que rio acima agora. Nada ainda. Cadê ela? Jujuba. Relaxa o pimpão Jujuba. Jujuba está onde Jujuba? Pimpão. Não sei galera. Não sei. Não sei cara. Se eu perder esse cachorro aí cara. Vai ser de aborrecer cara. Trazer o bicho. Ver o faceiro para a pescaria cara. Pra depois acontecer isso aí. Pra depois acontecer isso aí. Pra desanimar. Olha Jujuba. Onde que está o pimpão Jujuba? Vamos achar ele. Que droga cara. Ainda. Nada ainda. Estou subindo o rio acima. Até achar a primeira estrada. Infelizmente. Não achei. Não consegui achar. Eu vou continuar procurando. Se ele aparecer. Nos próximos vídeos aí. Eu. Eu aviso daí gurizada. Torço aí. Fiquem na torcida. Se alguém ver aquele cachorro branco. Que apareceu no vídeo ali. É o pimpão. Aqui nas redondezes de São Marcos. Antônio Prado. IP. Eu dou até uma recompensa aí cara. Pra quem tiver informação. Onde que ele estiver. Valeu. Obrigado gurizada. Vamos pra casa Jujuba.